Luan, outro caso que infelizmente vem acontecendo com bastante frequência são os golpes no WhatsApp. Você provavelmente já deve saber de muitos que a gente noticia aqui, mas você sabia que agora eles estão usando o contato, o nome na verdade, de facções criminosas? Olha só. Olha, vocês aí de casa vão saber como isso funciona. Novo golpe no WhatsApp. Criminosos usando o nome de facção para roubar vítimas. Esse é um dono do golpe que vem se circulando, onde os autores entram em contato com as vítimas geralmente pelo WhatsApp ou por telefone. O autor diz que sabe que a vítima está o denunciando para a polícia e exige uma quantia de dinheiro via fix para que nenhum mal ocorra à vítima ou aos seus familiares. Destacamos que esse é apenas mais um método utilizado pelos bandidos para arrecadar dinheiro. Essas informações são facilmente obtidas na internet. A polícia militar sugere que, ao receber a ligação, desligue imediatamente. Bloqueie o número do telefone e se receber alguma mensagem, não responda. Caso seja necessário, ligue no 190. É importante ficar atento, né? Nunca responder esses criminosos. Se tem dúvidas, acione a polícia, né? Empreendedorismo no mundo do crime também tem. Tem. Tem muita criatividade no mundo do crime, né? Tem muita criatividade no mundo do crime, né? Tem muita criatividade no mundo do crime, né? Tchau.